A noite vem, rotina indesejada, solidão que eu não desejo a ninguém Olhando nos seus olhos dá pra ver que você não vai nada bem A luta com certeza é culpada dessa dor Feito um refém, você é obrigado a viver nessa angústia sem querer O mundo e tudo em volta está vazio pra te socorrer Difícil acreditar que a sua vida até hoje não morreu Nada preenche o que falta em você O que você sente Não tem como descrever Na sua mente Já não tem mais solução Mas olha pra frente Deus é sua direção Vai mudar Sua vida, sua história vai mudar Sua dor, sua angústia vai passar Tudo que o Senhor falou vai se cumprir Essa porta logo vai ter que se abrir Vai abrir Vai mudar Seu caminho, seu destino vai mudar Esse branco do seu rosto vai passar Nessa guerra você pode escrever Que a vitória Deus garante pra você Na sua mente Já não tem mais solução Mas olha pra frente Deus é sua direção Vai mudar Sua vida, sua história vai mudar Sua dor, sua angústia vai passar Tudo que o Senhor falou vai se cumprir Essa porta logo vai ter que se abrir Vai abrir Vai abrir Vai mudar Seu caminho, seu destino vai mudar Esse branco do seu rosto vai passar Nessa guerra você pode escrever Que a vitória Deus garante pra você Vai mudar Irmão Davi chamou a Ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a Zona Que a Zona das prometi De ser fiel a sua casa Enquanto eu existir E Ziba E Ziba lhe respondeu Existiu ao meu Senhor Mas olha Que habita em Lotebar Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade Senhor A miséria é realidade É uma terra sem sonho, meu rei Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Fale mais-me deste homem Por favor me diga logo o seu nome Se chama Mefibosete Mas porém não pode andar É aleijado de seus pés Mal consegue se arrastar Manda chamar esse homem Dá comigo se assentar Olha Ziba Diga a Mefibosete Que o rei Manda chamar O rei olha bem pra ele E começa a falar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa Diz Não tem mais ninguém Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Loteba Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Levanta as tuas mãos pra o céu O rei manda te chamar agora Ele olha pra você agora E começa a falar pra você agora Nesse momento Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu Mas senhor foi muita coisa És o último da casa Saúl Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Ele não vai voltar para você amanhã Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Ele manda O rei manda te chamar O rei manda te chamar E vai Música Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Foi ele Foi ele Que deu pro sol o seu calor A beleza e o seu perfume Deu pra flor Deu orvalho Deu orvalho para a noite Pro vulcão Deu o vapor Pro mel Deu a doçura E pro sal Deu seu sabor Ele deu autoridade Pro fogo queimar Ele mesmo autorizou O tempo parar Ele manda e o vento obedece A tempestade ele faz acalmar Conhece todos os segredos Nada escapa do seu olhar Ele entra e arranca a guerra E semeia a paz Mas tem coisas que ele não consegue Ele não faz Ele não dorme Ele não mente Não peca jamais Sua idade é incontável Simplesmente ele é Ele é demais Poço no mar O limite da praia Não passa Ele deu a chuva Pra terra Pro fogo a fumaça As estrelas Deu para o céu Pro escuro Ele deu a luz Pro homem Deu seu melhor Deu seu filho Chamado Jesus Ele entra e arranca a guerra E semeia a paz Mas tem coisas que ele não consegue Ele não faz Ele não dorme Ele não mente Ele não mente Ele não mente Não peca jamais Sua idade é incontável Simplesmente Simplesmente Ele é Deus é demais 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 Não sei o que eu sou Nem mesmo onde eu vou Sem ele Sem ele Minha vida Aceitação Andando sem direção Sem ele Não sei o que dizer Não sei o que dizer Tão pouco o que fazer Sem ele Sem ele Vivendo um temporário Minha história Sem ele Sem ele É viver É viver um falso amor Ver um mundo mais sem cor É bebida sem sabor Sem ele Sem ele É lutar e não vencer Trabalhar sem receber Trabalhar sem receber É plantar e não poder Com ele eu vivo um verdadeiro amor Com ele minha vida me salvou Com ele meu caminho tem sentido O mundo tem mais frio Tem mais dor Com ele eu nunca mais serei um pé Com ele tudo tem sabor de mel Com ele um pouco se transforma em muito Com ele um dia eu vou morar no céu Aleluia, louvado seja o Deus Com ele eu vivo um verdadeiro amor Com ele minha vida me salvou Com ele meu caminho tem sentido Com ele meu caminho tem sentido Com ele o ponto se transforma em muito Com ele o dia eu vou morar no céu Com ele o dia eu vou morar no céu Com ele o dia eu vou morar no céu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucuras, tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui ponte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui ponte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu amo A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou O Espírito Santo O Espírito Santo Vem fazer morada em mim Vem ser meu amigo Andar comigo até o fim Me levantar quando eu cair Se eu chorar me faz sorrir Me perdoar quando eu errar Vem pra nos rir Espírito Santo Nada em mim tem mais valor Que a tua presença E a essência do Senhor Podes mudar em mim Ó Deus Tudo que não provém de Ti Lava minha alma restaurar Transforma o meu caráter em Ti Vem pra sondar o meu coração Vem pra mudar a situação Vem pra levar até Deus Meu clamor, minha adoração Tu és o meu consolador Te derrotado Te derrotado Hoje me alegro Eu louvo, eu canto Te amo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Trago em mim Ó Deus Tudo que não Provém Provém de Ti Provém de Ti Lava minha alma restaurar Transforma Transforma o meu caráter Transforma o meu caráter em Ti Consolador 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 Te derrotado Me fez Trascedor Hoje me alegro Eu louvo, eu canto Te amo Te amo Espírito Santo Te amo Te amo, Espírito Santo 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 Música Filho, eu estou aqui Vem contigo conversar Teus gemidos eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está seu coração Vi o mar se enfurecer Ouvi o vento ao mar Mas foi eu quem permiti A minha glória te mostrar Das promessas Eu jamais vou me esquecer Fico em medo Essa prova vou mostrar O meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar Quando eu amo você Aquieta o coração Não pare de adorar Pois enquanto me adorarei Estou a trabalhar E depois O vento ao encargo Mas foi eu quem permiti A minha glória te mostrar As promessas Eu jamais vou me esquecer Girei em meio Girei em meio Girei em meio Essa prova Vou mostrar Vou mostrar O meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu mostrar O quanto eu quero fazer Quanto eu amo você Aquieta o coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova Filho eu vou te exaltar Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa salvar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai Estremo no ar Ah... Deixa eu fazer Ele é o meu poder Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aquieta o meu coração E não pare de adorar Hoje enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filho, eu vou te exaltar Deixa eu fazer como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aquienta o coração E não pare de adorar Hoje enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filho, eu vou te exaltar E depois da prova, filho, eu vou te exaltar Será que se esqueceu de onde tu saiu? Que segue sem olhar pra trás Não lembra de mim Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Onde já se viu? Tu num abismo te chamei, tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu? De muitas coisas eu te livrei, você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu? Não lembra de mim Finge que não existiu Uma relação de filho e pai Mas aonde já se viu? Tu num abismo te chamei, tu não ouviu Agora pede para eu não te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Onde já se viu? De muitas coisas eu te livrei, você não viu É claro que eu nunca vou te abandonar Eu como pai sempre vou te perdoar Mas aonde já se viu? Vem! Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta para me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão para ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vou te a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão para ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando eu estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porquê chorar, vão te assolir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim É a mão de Deus e vai ser sempre assim É a mão de Deus e vai ser sempre assim É a mão de Deus e vai ser sempre assim